A cidade do Recife ainda sofre com a baixa qualidade do transporte público. Por isso, os táxis são uma solução, transportando assim milhares de passageiros em uma cidade em constante desenvolvimento. E como todo modal logístico, o táxi também apresenta limitações. E este é o assunto que abordaremos agora, mobilidade urbana. Taxistas! Mas o nosso trânsito não facilita muito o uso deste ótimo serviço de locomoção. Quais as alternativas que podem atender a demanda e ao mesmo tempo ter uma fluidez melhor no trânsito, sem interferir na qualidade do serviço? E se o táxi tivesse direito a andar nessa linha do BRT, não seria melhor o tráfego para vocês? Bem melhor para a gente que o passageiro. Para não perder tanto tempo, principalmente na Avenida Caxangá. Não todas as áreas, mas na Caxangá de manhã cedo, saindo de Camarají, uma coisa incrível. BRT Avenida Caxangá, táxi não pode entrar na linha do BRT. É absurdo isso. Você fica parado numa fila, não tem uma linha livre. Não melhorou muita coisa, por quê? Não melhorou. Se vocês lembram, a gente sempre teve um particular de Recife. O que estão fazendo aí é só uma maquiagem. Só mudou o nome. BRT. Uma via exclusiva seria o ideal. Como foi o seu uso no táxi? Como a senhora analisa o serviço de táxi no Recife? Hoje foi tranquilo, né? Consegui pegar normal. Mas tem dias que realmente é impossível. É um serviço que não é muito bom, né? Tudo é uma questão de logística, eu acho, né? Porque necessita de mais pessoas fiscalizando, necessita de mais táxi. A gente não vê isso. Acho que tem que sair, ter uma participação da Grande Recife, para avaliar essa situação. A tecnologia veio para beneficiar os taxistas e também os usuários. Foi criado um aplicativo chamado EasyTaxi e com ele você pode chamar um táxi de qualquer ponto da cidade. O uso do EasyTaxi chega às vezes em 5 minutos no táxi para mim. É um aplicativo excelente. Como vemos, o táxi ainda continua sendo um bom meio de locomoção. Apesar das dificuldades e limitações, as soluções existem para que esse meio de locomoção continue sendo uma boa alternativa de mobilidade urbana do Recife. Apesar das dificuldades e limitações, as soluções existem para que esse meio de locomoção